Olá, resolvi experimentar a evolução do emagrecimento junto com os meus amigos, o Q48. Meu nome é Thelma, tenho 37 anos, emagreci 2 quilos e perdi 3 centímetros de abdômen. Meu nome é Thiago, tenho 14 anos, perdi 2 quilos e 3 centímetros de abdômen. Meu nome é Matheus, tenho 14 anos, perdi 2 quilos e 7 centímetros de abdômen. Meu nome é Thiago, tenho 14 anos, perdi 6 quilos e 11 centímetros de abdômen. Nós éramos sedentários, hoje temos uma vida melhor. O que você está esperando? Vem com a gente fazer o teste do Q48, não é pessoal? Opa, e aí, o que achou desses resultados? Quer obter resultados semelhantes a este? Então se você for homem, clica aqui nessa barriga tanquinho para obter mais informações sobre o sistema Q48. E se você for mulher, clica aqui nessa barriga chapada, lisinha, para obter mais informações sobre o sistema Q48. Te encontro do outro lado.